Sempre há bem mais, nada é o final Esqueça-se da dor, lembre-se do amor Não feche os olhos, sem despedidas Olhe pra vida Sempre há bem mais, sempre há o futuro Sempre há outro dia, sempre há outro alguém Não feche os olhos, olhe pra vida Sempre há bem mais Eu queria que nada tivesse mudado Sempre há perdido, sempre há outro alguém Eu tenho que aprender a dizer adeus Eu estou sem forças, Félix Eu não sei mais o que fazer Eu não sei nem se adianta mais continuar com essas buscas Eu acho que se o Joaquim tivesse que aparecer, ele já teria aparecido Calma, Daisy, calma Você não pode perder as esperanças Principalmente agora Eu sei, eu sei que eu tenho que pensar nos meus filhos Mas por que você disse? Principalmente agora? Tem alguma coisa que eu não saiba, Félix Fala, Félix Tem alguma coisa que eu não sei ainda Eu não sei como te dizer, Daisy, mas eu acho que o melhor é falar logo Uma hora você ia ter que saber, né? Saber do quê? Depois que o Joaquim sumiu, os contadores da empresa andaram investigando e descobriu que o Joaquim desviou os fundos da empresa e levou grande parte do patrimônio também Como é que é? Eu sei que é difícil acreditar, Daisy Mas os documentos comprovam tudo Daisy, eu tenho certeza que o Joaquim estava planejando fugir Ele estava dando um golpe em todos nós O senhor está bem? Desculpe É que a senhora apareceu Trazendo de volta um passado que eu queria esquecer Então quer dizer Que a minha Angelina Ela... Não, não, eu não sou o pai da sua Angelina Não? Tem certeza? Não, eu realmente tive um romance com uma aluna do Ernesto Ribeiro Foi um escândalo que acabou com a minha vida Mas aí Nasceu uma linda criança E eu recuperei de novo a esperança Mas será então que essa criança, essa menina não era a Angelina? Era um menino Eu tive um filho Menino? Ele morreu logo depois do parto Senhor, me desculpe Eu nem sei o que dizer Fiquei aí tocando a sua... Tá tudo bem, tá tudo bem A gente não pode fugir mesmo do passado, né? Eu poderia ver de novo a fotografia? Claro Linda a sua filha É um presente de Deus Mas olha quem eu vejo aqui Como assim? O senhor conhece alguém dessa foto? Olha aqui Esse aqui não é o Adriano? É É o professor Adriano, o senhor conhece ele? Era estagiário no Ernesto Ribeiro Tava terminando a faculdade de física Era jovem ainda Mas com a mesma cara Sabia que era ele Eu não sabia que o diretor Adriano tinha passado pelo Ernesto Ribeiro Ah Agora ele diretor, né? É Fico feliz em saber Bom Mas agora vamos indo, né? Eu tenho que dar uma saída Enfim, o senhor me desculpa também É raro eu sair dessa casa Vamos indo, vamos indo Galera Fernandinho Parabéns O musical tá lindo Meu pai ia adorar ver Se o seu Joaquim fosse gostar tanto Por que que você não participa, Cuca? Assim você lembra dele de uma maneira bonita Quem sabe a saudade diminui, né? Bonito Lindo Só uma pessoa que não tem pai pra falar uma besteira dessa Que isso? Eu sou adotada, eu não tenho pai Mas o que eu falei não é besteira não É claro que é Você não sabe que é perder um pai verdadeiro Porque seus pais verdadeiros não te quiseram Acorda Você ficou maluco? Você acha que você pode sair ofendendo as pessoas desse jeito? Você não sabe nada da minha vida, tá? Sei que você foi rejeitada pelos seus pais Que isso? Mas você é muito grosso mesmo Como é que você fala uma coisa dessas? No seu governo Eu não tô nem aí dessas pessoas mesmo Se não te comandasse eu nem ia estar assim tão alterada Tá na cara que isso é coisa de quem se sente rejeitado? Rejeitado é você Que não fala com ninguém E aí já fica ofendendo quem fala contigo Calma, calma Jelinda Não liga porque esse cara disse Calma o quê? Esse garoto vai ter que me pedir desculpas Mas vai ser agora